Pessoal, não teremos a ferramenta para usar, então eu preciso mais ainda do silêncio de vocês. Vou olhar agora. Martelo, martelo ou alicate? Ferramenta que a gente usa para dar aula é martelo e alicate. Entendeu? Vamos lá. Hora de imitar o time. Pessoal, olha só. Gente, chega. Caramba. Não sei, estou procurando. Peraí. Média aritmética. Eu corrigi até a 163? Não. Ficou faltando a 163. Foi? Hoje é eu. Hoje é eu. A gente repito. Fica qualquer coisa. Fala aí. 134? Estava quase lá. Não falei que você está derrado? 134. Vamos lá. Correção da página 134. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ô, professor, você não está apresentando. Calma, amor. Calma, amor. Você está apresentando. Oi, Gui. Não se mete. Toma conta da sua vida, Daniel. Lararirarim. Vamos lá. Gente. Eu vou escrever um livro. Oi. Vou maturar meus alunos. Esse é o tema. O meu livro. Presente. Linha 1. Linha 2 de alí. Esquilo aí. Qual a página que ele está? 132? 134. Não falei, gente? Pô, vocês têm que prestar mais atenção. Quando eu falar, vocês têm que prestar atenção. Para 134. É mentira, gente. Tem que corrigir, coleguinha. Ah, meu Deus do céu. Number 1. 2, 3, setor. Vamos lá. 2, 1, do 4, né? Pessoal. Mas, claro que é... O recreio que está atrapalhando, tá? Beleza, César? Ana Júlia empilhou alguns sabonetes em duas camadas, sendo cada uma com 15 sabonetes. Determina o volume dessa pilha, considerando cada sabonete com unidade de medida de volume. Então, são duas pilhas vezes 15 sabonetes em cada pilha. Para o total de sabonetes. Bonito sem recreio, tá? É, fica igual de aparecer, fica aqui no recreio. Isso fica mais legal. Mas, são duas camadas e cada camada tem 15 sabonetes. Quer saber quantos sabonetes tem? 2. 2. camadas de 15 sabonetes. Entendeu? Entendeu isso? Entendeu isso? Eu achei uma maneira que está aqui com a unidade de medida só. Eu achei uma maneira que está aqui com a unidade de medida só. Eu achei uma maneira que está aqui com a unidade de medida só. Tirei, Ana. Só aí o encarque tem a gente que tem um beijo. Vamos lá, olha só. Considerando o cubinho como unidade de medida. De volume. Isso é... E sabendo que não há blocos escondidos atrás das pilhas, determina o volume de cada uma das pilhas. Vamos lá. Primeiramente, o volume da pilha A. O volume da pilha A é igual a 7 cubinhos. Volume da filha B. 9 cubinhos. Volume da filha A, 9 cubinhos. 9 cubinhos. 9 cubinhos. 9 cubinhos. 9 cubinhos. Cagata, maduro. Paz da 1, 3, 5. 9 cubinhos. Não, são 9. Não, são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Embaixo do cantinho tem mais um. Tio, acho que eu não tinha até a atenção. Vamos lá. Como é que eles falam? Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Número 3. Olha só, devemos calcular o volume de cada um desses blocos paralelepípedos, não é isso? Então, 6 vezes 3, vezes 3, opa, vezes 3. Beleza. 6 vezes 3, 18. 8, 18, vezes 3, são 54 cubinhos. Vamos lá. 4 de frente. 2 de largura. E 5 de altura. 8 vezes 5. 4 de 40 cubinhos. 4 vezes 5 e depois 20, vezes 2. Beleza? A ordem dos tratores não altera o viaduto. É isso? Agora, na letra C, não tem como trocar a ordem, né? 3 vezes, 3 vezes, 3. 7 cubinhos. É tão fácil. Muito fácil. Muito fácil. É fácil demais. Usando cubinhos iguais ao apresentado ao lado. Ele continua jogando ele de tape, gente? Vou contar até 10. Vou contar até 10. Larissa deseja construir um cubo com aresta 4 centímetros. Olha só, pessoal. Para que tenha 4 centímetros na aresta do cubo, eu preciso colocar um cubinho em cima do outro, certo? Do lado, eu também preciso ter uma outra coluna dessa, né? Mais 2 em cima do outro. E na profundidade, eu também preciso ter duas plaquinhas dessas. Então, ao todo, pessoal, a gente vai usar 2, 2 e 2 de fundos também. Então, eu tenho que fazer 2 vezes 2 vezes 2. Não porque a dimensão desse cubo que está aí são 2. É porque para chegar a 4 centímetros, eu preciso de 2 cubinhos em todas as direções. Deu para entender? Não é por causa do 2 centímetros. É por causa da quantidade de cubinhos que eu preciso para esse volume. Outra maneira de a gente chegar nesse valor é o seguinte. Só um minutinho, pai. É fazer o seguinte. Se eu desejo construir um cubo de aresta 4 centímetros, o que eu faço? Calculo o volume desse cubinho aí. Qual o volume desse cubinho? 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. Certo? Se tiver 4 centímetros de aresta, o volume do cubo vai ser o quê? 4 vezes 4. 4 vezes 2. Vezes 4. Que dá 64. Certo? O que ela quer construir é 64. Mas ela tem cubinhos de 8. Para saber quantos eu vou usar, o que eu faço? 64 dividido por 8. Opa, 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 opa. O que eu fiz aqui? Uma loucura. Loucura, loucura, loucura. Olha lá, o troço estava embaixo. Eu botei para baixo. Agora foi. 64 dividido por 8, que dá um total de 8 por 20. Do mesmo jeito, deu para entender? Por que 2 vezes 4? Não conseguiu. 2 vezes 4 eu não entendi. Realmente dá 8. Mas da onde saiu o 2 vezes 4 eu não entendi. Entendeu? Eu somou as larguras. Eu somou as larguras. Multiplicou. Multiplicar. Mas mesmo assim, você fazendo isso, você está calculando o volume desse tubinho. Que nesse caso, por coincidência, dá 8 também. Entendeu? Deu para entender? Porque essa questão, ela dá muita margem para a interpretação errada. Por quê? E qualquer um que calcule o volume desse cubinho, acaba acertando a questão, porque a resposta também vai dar 8. E não é esse o caso. Quando a gente calcula o volume do cubinho, que dá 8 centímetros de cubo, eu preciso saber qual é o volume do cubo que eu quero fazer, para saber quantos cubinhos desse que está aí, eu vou precisar para poder formar o outro cubo maior que eu quero fazer. Entendeu? Então, na verdade, ele não quer saber o volume desse cubo. Ele quer saber quantos cubinhos desse ele precisa para formar esse outro cubo maior. E por coincidência, a resposta acaba sendo a mesma, que são 8 também. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o recreio. 9h50, a gente volta. Professor? Oi? Depois do recreio, eu não vou voltar para o jogo, eu vou no médico, tá? Quem está falando? Isabela? Isabela. Tá, vou botar a sua presença. Não lembra de botar a presença da Isabela depois do recreio? Que ela vai ao médico. Deixa comigo, Isabela. Deixa. Eu vou falar para ti também. Vai, Isabela. Tchau, tchau. Obrigada. Eu vou falar.